Olá, bem-vindo ao canal Célia Fernandes. Eu estou aqui fazendo o convite para você que quer aprender a fabricar esses temperos maravilhosos de frango, de peixe, de salada, de carne suína, vários temperos maravilhosos, saborosos, com pouco capital inicial. Eu vou te ensinar a fazer temperos cremosos de vários sabores, como você escolher sua embalagem, como você comprar as especiarias, qual os melhores temperos, como vender pelo Instagram e pelo WhatsApp. Você vai ter um grupo de suporte que vai te ajudar a acessar essas aulas. Você vai aprender como vender, você que tem vergonha de vender. Eu vou ensinar uma maneira de você vender sem precisar ficar saindo de porta em porta. Então, você que está querendo começar um negócio aí, não tem muito capital para começar, você vai adquirir hoje mesmo o curso. É R$ 147,00. Você vai dividir até em 12 vezes. É dinheiro de lanche. E você já vai começar com esse pouco de especiarias de sal, a fazer esses temperos no saquinho e vender para os seus conhecidos, amigos, parentes. E vamos fazer o capital aí para o seu negócio crescer. Então, você que está desempregado ou que está empregado também, quer uma renda extra, pode me chamar. Vou deixar aqui o link na descrição do vídeo e vou deixar meu WhatsApp também. Se prepare aí, gente, para ter um negócio maravilhoso, para conhecer pessoas do Brasil inteiro que estão empreendendo conosco. Venha para o temperos, para o curso Temperos Lucrativo por Célia Fernandes e venha crescer junto com a gente. Um beijo, tenha uma ótima semana.